Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso É, sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos Somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É, e te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida